Música Fala moçada, muito boa tarde, iniciando mais um Esporte Guará, aqui na sua TV Guará Canal 23 É hoje tudo sobre esporte local, aliás hoje não, é hoje sempre porque aqui nós valorizamos o que é da casa E claro, hoje nós vamos falar de Sampaio Correia, vamos falar de Imperatriz, que saiu do G4 O Náutico venceu a equipe do Confiança, resultado bom para o Sampaio, mas muito ruim para a equipe do Imperatriz Vamos falar também de Campeonato Maranhense Sub-19, vamos detalhar a tabela de classificação do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro E vamos falar muito mais porque o Esporte Guará está somente iniciando E dá o prazer e a honra de receber aqui todos os dias, meu parceiro Esse jogou, hein? Esse jogou demais Mochato, boa tarde, meu irmão Foram só 21 anos também E hoje tu vem de motoclube, né? Tua caráter? Hoje ele está a caráter, vem de motoclube Não tem negócio de falar comigo, não, eu sou da... É daqui, time da casa, né? Ah, com certeza E como foi o final de semana, Mochato? Mochato ficou tranquilo, né? A sogra viajou, Mochato teve que ficar lá com Dona Cátia, com Juninho A sogra viajou? É Aí tu falou assim, vá com Deus Aí tu mandou o Roberto virando pra ela, foi Esse Deja, garoto, está muito esperto Não, eu vou botar a tua especial a você, telespectador Muitas informações, né Deja? É Muitas informações e quando tem muitas informações A galera gosta E aí já te passa e se devolva de primeira Porque eu jogava mais ou menos Você também completava outro lado Então quem joga faz, já de primeira Te devolvendo, garoto, vamos embora Aí, rapaziada, olha, final de semana, tudo tranquilo Deja, inclusive, no aluno do Deja vai mostrar algumas fotos aí Foi um domingo maravilhoso, junto com os amigos Muita paz Mas vamos falar de futebol, Raimundinho? Vamos Coloca o escudo aqui da Bolívia, querida Porque vamos falar agora do Sampaio Vamos falar do líder do Grupo A Do Campeonato Brasileiro da Série C Lembrando que o Sampaio é o líder isolado E joga no próximo domingo contra a equipe do 13 da Paraíba E dependendo da combinação de resultado Uma vitória da equipe boliviana Já garante já a classificação Para a próxima fase do Brasileiro da Série C E o Sampaio Correia, Raimundinho Que tem problema, né? Teve um resultado importante para ele Que foi a vitória do Náutico Com esse resultado a equipe do Confiança não encostou A equipe do Confiança que é o vice-líder da competição Mas tem problema na defesa para o próximo duelo Diante do 13 O zagueiro, capitão, xerife, Paulo Sérgio Está suspenso Raimundinho, o Vitor Bafana ou Vitor Salvador Deverá ser o substituto Até porque as dispensas do Douglas Assis e do Moisés A equipe ficou somente com três zagueiros Mas a diretoria já prometeu que vai chegar jogador novo Essa semana E é um zagueiro porque a equipe do Sampaio Lembrando que são somente 35 atletas Que podem ser inscritos E o Sampaio tem 34 Então só tem mais uma vaga E a diretoria confirmou que será um novo zagueiro Até porque a equipe está precisando Vitor Salvador A gente sabe que toda vez que é chamado Ele corresponde Tu acha que Paulo Sérgio vai fazer muita falta Ou o Vitor Salvador tem condições de substituir O nosso capitão à altura? Eu sempre digo que eu valorizo aquele que entra Porque eu não posso contar com aquele que está saindo No caso, o Paulo, que está suspensa Então, toda atenção Com certeza o Brigatti vai valorizar A entrada do Vitor Salvador Agora tem um detalhe aí, né, Deja? Porque na época que o Julinho ainda estava Ele deslocou o Anderson para a lateral direita A pedido do presidente Por causa de estatura E não teve peito Para segurar o jogador Quando o presidente Determinou que um dos zagueiros teria que sair E aí tiraram o Anderson Que é um jogador de boa qualidade técnica Jogador jovem E que teve o acesso De divisão com moto Teve o campeonato Então era um jogador que mesmo novo Com uma certa rodagem de experiência Um jogador que foi escolhido E avaliado pelo Flávio Araújo Na época Para fazer a contratação Embora o seu histórico No campo já mostrava Que poderia estar Foi campeão comigo também pelo Maranhão Então o Sampaio acabou depois Dispensando o Douglas Assis E perdendo o Moisés Que foi E aí o Sampaio acaba ficando Só com três zagueiros É pouco Para uma competição como essa Porque o zagueiro tem esses detalhes De machucado De suspensar Cartões Já tem que fazer a jogada mais Chegada mais dura E aí o Sampaio se encontra agora Com três zagueiros só Para um jogo não tem problema Com dois né Raimundinho Porque o Paulo Sérgio suspensa O Brigatti Se não chegar um jogador da posição Até na próxima sexta-feira Lembrando que A CPF ela permite fazer as trocas Até o início da décima quinta rodada Isso Que se inicia na sexta-feira Certo Então até sexta-feira Mas tem que trazer logo Por causa do BID Justamente Então o Sampaio tem que trazer logo Essa semana Porque senão Não vai ter nenhum zagueiro No banco de reserva Tem que trazer Um jogador que chegue pra Em condições de atuar Por exemplo Ou pelo menos Não mas vai esperar um pouco Você pode esperar um pouco Reconduz o Anderson Porque ainda deve ter Algum vínculo com o Sampaio Acredito que sim Aquele negócio que o cara Deixa do lado Acredito Agora se Não eu digo o caso Não tenha um zagueiro Que esteja em condições Apto pra jogar Quer você trazer um zagueiro também Pra ele 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 deve estar treinando em algum time Que vai Eu estou só dando um exemplo Que poderia No caso de uma emergência Mas ele deve trazer de fora Espero que traga um jogador A altura desses Que estão aí Inclusive O Sampaio até chegou a negociar Com o Alisson Brandi O zagueiro do América de Natal Há uns 15 dias atrás Surgiu essa informação Inclusive a gente tinha noticiado Aqui no Esporte Guará Só que ainda não houve um acordo financeiro Entre as partes É porque lá é o negócio E por isso O Sampaio Tem esse plano B De buscar um outro jogador Ou quem sabe Até o próprio Alisson Brandi Que disputou a CRD Pelo América de Natal Mas vamos aguardar pra ver Porque o Sampaio Precisa sim De urgência De mais um jogador Pra posição Até porque só tem o Adair Lucas Que virou titular Junto com o Paulo Sérgio Com a suspensão Do capitão Paulo Sérgio Quem vai entrar O Vitor Salvador E depois da vitória Do ferroviário Raimundinho O torcedor Tá confiante Se acha que Pro próximo domingo Raimundinho A torcida tem que Realmente agora Chegar junto com o time Não tem nem como Não tem nem como Não ir Eu na realidade Já considero o Sampaio Um dos quatro Falta só a posição Um dos quatro Não Classificado do seu grupo Falta só Ver aí Em que posição Ele vai classificar Se em primeiro Se em segundo Se em terceiro Mas eu Independentemente Do jogo contra o treze Garantir Uma dessas vagas Mas eu já o considero Pelaquilo que o time Tá produzindo Agora logicamente Que o Brigate Tá né Colocando a rapaziada Com os pés no chão E matematicamente É o que vale E vai pegar E vai pegar Lembrando que vai pegar O lanterna do grupo É A equipe do treze Só tem nove pontos Mas tem que ter cuidado Que não Tem que tomar cuidado Mas foi lá Tem que tomar cuidado Mas vem cá Jogando dentro do Castelão Com apoio do torcedor É o líder do seu grupo Tem que tomar cuidado Tem Mas não pode respeitar tanto Não E o próprio Tem que tomar a iniciativa do jogo Tem que pressionar o adversário Porque uma vitória Vai valer muito Para a classificação O próprio treinador Brigate Já disse que aqui dentro do Castelão O Sampaio tem que fazer Valer Não só o mandicampo Mas a sua tradição E aí sim é importante Aquilo que você Falou e prisou É importante O universo tricolor Vocês que estão aí De pijama Vocês que estão só Trocar o Castelão Pela televisão Vocês que Tem que entender Que o Sampaio Hoje não tem mais cota O presidente Depende exclusivamente Do seu grande universo Embora se vocês Já mostraram nas urnas Que não querem mais Mas o clube Que é mais importante Independente Que ele esteja na frente E aí ele está mostrando O trabalho O Sampaio Hoje é líder Líder e absoluto Então vocês tem que Ir para o Castelão E lotar aquele Castelão E por falar no torcedor Você que está aí em casa Você que está no trabalho De repente está no trânsito Você também pode participar Do Esporte Guará Participa com a gente Através do nosso WhatsApp Que está aí na tela O 81833 Mande a sua mensagem Faça alguma pergunta Para mim Para o Raimundinho Sobre o Sampaio Correia Que estamos falando Aqui nesse bloco Vamos falar do Imperatriz Falar da Série C No geral Campeonato Maranhense Sub-19 Do próprio Motoclube Do MAC Então fique à vontade Participe conosco Porque é você Que faz esse esporte aqui Esse programa aqui Cada vez mais líder De audiência No horário do almoço Até porque aqui A gente valoriza O que é da casa E a gente valoriza Você que está aí Do outro lado Raimundinho Por falar no torcedor O Rodrigo Andrade Tem batido nessa tecla Muito Nas suas entrevistas De que quando vinha jogar Contra o Sampaio Correia Ele se intimidava Por causa do grande número De torcedores Nas arquibancadas E agora ele ainda não Presenciou um grande público No Castelão Então assim O Rodrigo Andrade Que chegou Eu acho que é um dos jogadores Que virou Essa 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 referência também Virou esse disco Do Sampaio De uma equipe De uma equipe apática Jogando dentro de casa De uma equipe Sem padrão de jogo Para uma equipe Agora intensa Uma equipe vibrante E o Rodrigo Andrade Ele é um dos jogadores Que chegaram recentemente Praticamente junto Com o Brigate E deu uma nova cara No setor de meio de campo Um pouquinho antes Mas deu uma nova cara No setor de meio de campo Para frente Tu acha que ele está certo? É hora também Do torcedor Agora está do lado dele Porque quando ele vinha Como adversário Ele tinha medo Agora ele quer ver esse apoio E o Rodrigo Andrade Tem sido realmente Esse cara diferenciado No meio de campo Do Sampaio? Tem Na parte ofensiva Na parte de construção E finalização Ele tem sido perfeito Ele tem tanto Colocado jogadores Na cara do gol E quando o colocam ele Ele não deixa por menos O garoto vai lá e guarda Então esse é o meia Que agrada O meia que não só constrói Mas o meia também Que vem para finalizar Então eu acho que Não só o Rodrigo Como o Andrei Várias vezes diz Quando veio jogar aqui Inclusive ele veio Lá pelo time do Rio Fugiu agora Do time lá do Rio Jogou aqui contra o Sampaio Com o Andrei Volta Redonda Volta Redonda Aliás Desculpa Volta Redonda É isso mesmo E ele viu o estádio lotado Talvez o Andrei Tenha vindo um pouco Um pouquinho mais cheio Mas não como ele veio Aqui contra E eles querem ver Esse público Eles querem ver Esse torcedor Eles querem ver vocês lá E é a hora de vocês Ser verdadeiramente O décimo segundo jogador Porque veja A tradição que o Sampaio tem A fama que o Sampaio tem Lá fora De ir aqui no Castelão E encurralar os seus adversários E tinha perdido Essa característica Com o Julinho Camargo Voltou agora com o Brigatti Um time intenso Um time que sufoca O seu adversário Um time que procura Fazer o gol Do início ao fim Então o que o torcedor Quer ficar em casa fazendo Escutando no rádio A vibração do gol Se ele pode estar lá no estádio Se ele pode estar junto Vibrando Vendo ao vivo Então é hora do torcedor E a nossa parte É essa aqui Eu aproveito As palavras do Rodrigo Haddad E também digo a você Eu não acredito Que o universo tricolor Encolheu Agora Deixe de pipocarem É hora desse grande universo Mostrar quem é Cadê vocês Que colocaram 40 mil Lá no Castelão Tá na hora de vocês colocarem Se não é uns 40 Mas pelo menos 20, 30 Pra fazer com que esses jogadores Ainda tenham muito mais Motivação pro jogo E assim O Sampaio Com essa vitória Fora de casa Diante do Ferroviário E com a derrota do Confiança Tá numa situação Muito confortável Credenciadíssimo Credenciadíssimo A classificação Pra próxima fase Vai e pega E assim Depois de um jogo Fora de casa Com uma vitória É obrigação Do torcedor agora Abraçar o time Sem dúvida Nós temos aqui A tabela de classificação Da parte de cima Mostramos aí o Náutico Que roubou a segunda colocação Da equipe do Confiança Tem o mesmo número de pontos Mas tem um gol De saldo a mais O Náutico Lembrando que daqui a pouco Nós vamos mostrar aqui Os gols da vitória do Náutico Diante do Confiança Nós vamos mostrar Outros VTs Também de outras partidas Que aconteceram Nesse final de semana Mas é só pra mostrar aqui Como tá a situação do Sampaio O Sampaio tem 27 pontos Hoje o quinto colocado O primeiro fora da zona De rebaixamento Ou da zona de classificação É o outro nosso Representante maranhense O Imperatriz com 21 Então são 6 pontos 6 pontos São 6 pontos de diferença Faltando 4 rodadas Depois do término Dessa 15ª rodada Vai ficar faltando 3 Um exemplo Sampaio vencendo o seu jogo Chega a 30 pontos O Imperatriz ali Praticamente perdendo o seu jogo Perdendo o seu jogo Ficaria com 21 Desde que o sexto colocado Não vencesse E também não ultrapassasse Ele fizesse 22 pontos Mas aí teríamos Uma diferença de 9 pontos Pra o quinto E matematicamente Já estaria classificado O Sampaio é classificado E olha Deixa aí Até porque tem confronto direto Claro E outra coisa Tem que ver aí Quem corre o risco Inclusive De ficar fora aí É o Ferroviário Justamente Que vem caindo Bastante produção De rendimento Não consegue fazer os pontos E isso com certeza E perdeu em casa Raimundinho Se a gente olhar Se a gente for olhar A tabela Só que ele também Vai ter outro jogo em casa Diante do ABC Então assim Ele perdeu pro Sampaio Em casa Mas ele tem a possibilidade De pelo menos Se distanciar um pouquinho Desse pelotão Que vem atrás E ele vai pegar o ABC Que é o vice-lanterna Eu te digo mais Veja Mas a situação dele O ABC é o lanterna Isso Vai pegar o lanterna Mas a situação do Ferroviário Não é boa Na parte psicológica Porque perdendo E perdendo dentro de casa A obrigação De fazer o resultado Tem a pressão Entendeu Tem a pressão lá E eu vi o ABC Contra o Santa Cruz Agora No final de semana E não é uma equipe boba não Se portou bem Se portou muito bem Se portou muito bem Inclusive Eu queria entender Como é que é Por isso que eu gosto De treinador igual ao Brigatti Eu queria entender O treinador de Santa Cruz Ele precisando ganhar o jogo Mesmo jogando fora E ele estava contente Com o resultado do empate Eu não sei Que matemática é essa Que eles fazem Podendo Podendo Desculpa Jogar para ganhar o jogo E tentar se aproximar Da zona de classificação Mas não Ele preferiu Ficar se assegurando Pois é rapaz Olha O esporte Guará Está sensacional Esse bate-papo aqui Junto com o Raimundinho Até porque Eu até entendo de futebol Sou mais novo Mas Raimundinho Raimundinho entende tudo Do futebol local E a gente só tem que agradecer O carinho A audiência de vocês Eu quero mandar um abraço Para o meu amigo Albert O aluno do Deja hoje Está cheio Então ele que está no bec mão O munchak também está carregado hoje Meu irmão Meu irmão Passou o final de semana Ali no interior Comemorando o aniversário Da tia dele Ali perto de Axixá Presidente Juscelino Se eu não me engano É Acho que é terra do Giliard Atacante do Maki Esse mesmo O munchak foi por lá também Na época de jogar Tinha uma banda lá Esperando a gente dele Ele que está nos assistindo Lá com Dona Nezinha Seu Amaurildo Toda a família reunida lá Obrigado pelo carinho Pela audiência Sei que estou devendo Uma visita para vocês Mas eu vou aí comer Esse mocotó E tomar esse danone Com vocês Tá bom E um abraço também para a Sandra Sandra que está lá no Coatrac também Ela é assídua telespectadora Do Esporte Guará Obrigado pelo carinho Pela audiência E antes da gente começar A falar do Imperatriz No segundo bloco Vamos faturar né Raimundinho Com certeza Vamos falar do Centro Elétrico É Centro Elétrico Olha vou dizer uma coisa Olha são Mais de 30 mil itens Na promoção 96 anos de tradição Passando de geração Para geração Centro Elétrico Sempre a melhor solução Para concerto reforma Ou até construção O Centro Elétrico Tem a melhor solução Eletro, hidráulico, iluminação Tecnologia, climatização Ferramentas tem Não te deixa na mão O Centro Elétrico tem Tem, tem A melhor solução O Centro Elétrico tem O Centro Elétrico tem Tem, tem A melhor solução O Centro Elétrico tem Tá aí Centro Elétrico Rapaz Nosso patrocinador E nosso parceiro Do Esporte Guará E você encontra o Centro Elétrico Em três endereços Aqui no São Francisco São Francisco Na Coama E na Casa Grande Lá na Guajajara Centro Elétrico Sempre a melhor solução Olha o Esporte Guará Vai de intervalo Mas não saia daí Porque daqui a pouco Tem muito mais De volta Segundo bloco Do Esporte Guará Rapaz, aqui é sensacional Cara Raimundinho Eu tô sabendo Que você tem um recado Aí pra seu Raimundo Das Farinhas Que é o pai De Juninho Guará Tô sabendo Que ontem Ele extrapolou Você que olhou ele Foi, Juninho? Ô Raimundinho Já tô sabendo Ô seu Raimundo Da Farinha Aquela Farinha De primeira No ponto da farinha Aí na cidade operária Agora seu Raimundo Modere mais Tô sabendo Você exagerou Aí tomou demais Né? Gasparzinho Deu uma rasteira Em seu Raimundo Seu Raimundo Caiu lá no quintal Tô sabendo Olha, ainda bem Que não quebrou nada Mas vai Modera Vai quase que nem Deja Vai no Danone Mas vai devagar Vai pro freio de mão puxada Um abraço Seu Raimundo Das Farinhas No canto das Farinhas Deja Pense numa farinha De qualidade É lá do seu Raimundo O seu Raimundo Que eu sempre Quando eu vou na casa De Ninguara Sou muito bem tratado Beijo no coração do senhor Viu seu Raimundo Obrigado mesmo Pelo carinho Pela audiência E vou lá no Mangue Seco Fazer uma visita pro senhor Comer uma tainha lá frita Beleza? Raimundinho Falar do Imperatriz Show É o cavalo de aço Que fez bonito, né? Vencendo a equipe do Botafogo De virada Jogando dentro de casa Mas infelizmente O resultado não foi aquele Que ele esperava Entre náutica e confiança E por isso ele saiu Momentaneamente do G4 Mas falando um pouquinho Do Imperatriz, Raimundinho Lembrando que vai jogar fora Novamente É o terceiro jogo Do Imperatriz Fora de casa Nas últimas quatro rodadas Isso prejudica muito, né Raimundinho? Essa A tabela nesse momento Não favorece a equipe Do Imperatriz Só que dentro de campo As coisas estão acontecendo É E agora o Paulinho Com certeza vai estar mais Né? Cuidadoso Vamos dizer assim Vai saber que vai jogar fora Não precisa se expor tanto Até porque ele tem já Um tripé de atacantes Que é capaz de fazer a diferença Tanto dentro de casa Como fora Então um pouco mais de cuidado O tripé E ainda tem dois jogadores De velocidade no banco Pra poder O Raimundinho E o Matheus Lima Isso No caso de uma Eventual necessidade Agora Não é se expor Abrindo a equipe Pra tentar ganhar o jogo Porque essa é a filosofia Bom Ele pode continuar sendo ofensivo Ele pode ter uma equipe Muito forte No critério Ofensivo Com as transições rápidas Mas não Deixar de Defensivamente Estar bem composto Pra não tomar Os gols E aí perder Agora quanto a classificação Desde ter saído Era duas situações Ou o Sampaio Sairia do Se o Confiança ganha O Sampaio perderia A primeira A primeira Ficaria com o mesmo Número de pontos É Mas ficaria do saldo Então um tinha que sorrir Outro tinha que chorar Então o Imperatriz chorou O Sampaio ainda poderia Não ter o primeiro Mas não sairia da zona E veja como Essa tabela da série C Desse grupo A Onde coloca na última rodada As duas equipes daqui Se enfrentando E aqui Imagine chegando Numa última rodada O Sampaio Classificado E o Imperatriz Dependendo somente De uma vitória Para se classificar Aí eu te faço uma pergunta Você acha que se acontecer isso Na última rodada Presidente Sérgio Frota Junto com a sua diretoria Junto com o elenco Será que facilitaria Para que tivéssemos Mais uma equipe Maranhense classificada Olha Eu acho que Que não Pode acontecer isso É Mas aí até porque O presidente Desculpa Você sabe que o presidente Não joga Ele pode até pedir Mas o jogador Aí que está em jogo É o caráter do jogador E da comissão técnica O presidente Pode até Se a gente analisar Por esse lado Seria bom ter os dois Mas aí Quer dizer Talvez os jogadores Do Sampaio Até poderiam ter O mesmo interesse De ganhar o jogo E aí Consequentemente O Imperatriz Poderia ganhar E classificar Agora Abria Eu não acredito Até porque Mesmo que o presidente Quisesse os jogadores Não fariam isso Porque você sabe Que hoje O caráter do atleta Está também aliado A sua qualidade Para um futuro contrato Até porque A gente sabe muito bem Tanto eu quanto o Raimundinho Nós somos ex-atletas De futebol Existe a mala branca O que é a mala branca? A mala branca É quando você incentiva Eu vou dar um exemplo Vamos que o Imperatriz Precisa vencer o seu jogo Contra o Sampaio Na última rodada Para se classificar Ele vai ter que fazer A obrigação dele Mas se de repente O Confiança Ou o Ferroviário No último jogo Perder para o 13 Mesmo que o Imperatriz Não vença Ele classifique Aí a mala branca é Você mandar um dinheiro Para a equipe do 13 Vencer a equipe Do Ferroviário Ou do Confiança É você incentivar Incentivar Para vencer Para vencer Para perder Não para perder Eu acho que para perder Se tem algum tipo De jogador Que ainda Existia Existia Aliás me compraram Só que eu não sabia Até hoje Até hoje estou procurando Esse dinheiro Foi em 85 O Sampaio Moto Para decidir O campeonato E aí no primeiro jogo O Moto jogava Por dois empates Só que no primeiro jogo O Sampaio precisava Ganhar o primeiro jogo Para ter o segundo E o Sampaio Acabou ganhando De 2 a 0 Com um gol contra De Ademir Até coincidiu Porque Ademir Nesse primeiro jogo Estava na chave Mas ele não foi comprado não Certo Quem pegou o dinheiro Foi dois jogadores Do próprio Sampaio Quer dizer Um já estava parado Que era o Cabreiro E o outro E o Zé Carlos Que eles queriam dar o dinheiro Para comprar os caras do Moto Aí Zé Carlos Disse Não Nós temos um bom time Nós vamos ganhar o jogo Guarda esse dinheiro aí Que nós vamos dividir E dividiram Aí no segundo Meteram Cinquentinha Que era 10 para mim 10 para o Finado Caio 10 para o Luiz Cláudio Que jogou no Corinthians E 10 para a Moreira Goleiro Só que nós jogamos Para caramba O diretor Sampaio Vai buscar o cheque Que esses caras Não estão comprando É coisa nenhuma Falando um pouquinho mais Do Imperatriz Lembrando que o Imperatriz Joga contra o Santa Cruz Na próxima sexta É sexta-feira Que abre essa 15ª rodada E jogando mais uma vez Fora de casa Diante do Santa Cruz também Que precisa da vitória Para sonhar também Com a classificação É E assim Raimundinho Chegou o Paulinho Kobayashi Mudou a maneira Do time jogar Hoje o Imperatriz Jogando dentro de casa Ou fora Ele tem a mesma postura É Mas agora Lembrando que no jogo Anterior fora de casa A equipe tomou um sacode É Foi muito aberto Eu acho que foi muito aberto Está aberto Para esse jogo Diante do Santa Cruz Tu acha que o Paulinho Vai rever essa postura Da equipe Pode até tirar Um dos atacantes E colocar mais Um jogador De meio de campo Para reforçar Esse setor Eu Usaria Inclusive Né Desse eu acho que Fortaleceria mais Compactaria mais O setor de meio de campo Que é o setor Mais importante De uma equipe Ele tem a volta Do Chaves Tem a volta Do Chaves Agora Voltando do Chaves Eu não acredito Que ele mantenha Com o Diogo Oliveira Aí é que está Se ele optar Pela saída De um dos atacantes Ele pode até manter O Diogo Oliveira O Diogo é Mais de pegada Sai menos E liberar um pouquinho mais O Gabriel Caju Do Santos Até porque Já sai mesmo O Gabriel Caju Sai mais Aí na minha opinião Se for para entrar Com quatro jogadores No meio de campo Eu tiraria o Vitor Xavier Eu sacaria o Vitor Xavier Do time Manteria o Manuel Que é um jogador De referência E o Luquinhas Que é o jogador De velocidade E para jogar Fora de casa Diante do Santa Cruz Que eu tenho certeza Que o Arrudão Vai estar lotado Eu acho que tem Que principalmente Ter essa postura De ser uma equipe Defendendo bem E explorar os contra-ataques É até porque Eu não acredito Que o treinador Milton Mendes Vá jogar dentro Do Arruda Até porque A torcida Se não A torcida Dá sacode Nele lá Pode ter certeza Diz Atrás Ele deve Ousar um pouco mais Mas são treinadores Que tem aquela Metodologia E ele trabalhou Muito tempo fora De dizer Não, eu vou jogar Desse jeito E há momentos Do jogo Que você precisa Tomar atitude Será até melhor Para o Imperatriz Agora, quanto ao Imperatriz Eu acho que o Paulinho Tem só que ajustar A equipe Como disse bem você Marcar bem Ocupar todos os espaços Por quê? Porque ele tem jogadores Com qualidade Com velocidade Para surpreender A equipe do Santa Cruz Dentro dos seus domínios Tá aí Olha, lembrando mais uma vez Imperatriz joga na sexta-feira Lá em Recife Contra a equipe Do Santa Cruz Imperatriz Que ocupa hoje A quinta colocação Com 21 pontos Falar de escola Raio de Sol Raimundinho Ó papai Onde o futuro Do seu filho Depende de você Né Raimundinho Claro papai Porque o ensino De qualidade E educação Que faz crescer É na escola Raio de Sol Roda o VT Garoto novo Jorginho Futuro Não tenho medo Do futuro Vou ajudar pessoas Vou ajudar os animais Vou mudar o mundo A escola Raio de Sol É uma escola Que tem como objetivo O ensino De excelência E qualidade Preparando individualmente Os seus alunos Para todas as áreas Da vida Escola Raio de Sol Educação Que faz crescer Matrículas abertas Planalto Pingão Trinta e dois quatro cinco Cinco sete oito um Trinta e dois quatro cinco Cinco sete oito um Um abraço aí Professor Antônio Macedo Ligadíssimo conosco Nesse horário Garoto novo tá Leve solto com a família Show de bola Professor É nosso querido Antônio Macedo A gente que assiste jogo Ali no Castelão Ao lado dele Professor sempre ouvindo No rádio Mas atento Nos lances no campo Um abraço pro senhor Professor Antônio Macedo Que faz um trabalho Sensacional na diretoria Do Maranhão Atleta Clube O Esporte Guará vai de intervalo Mas daqui a pouco a gente volta De volta a terceiro bloco Do Esporte Guará E vamos falar agora De Pereira Móveis Pereirão que é nosso parceiro Aqui também do Esporte Guará Lá onde ele renovou O seu estoque Chegaram novos móveis Sensacionais Sofás Mesas Cadeiras Armários para sua cozinha Você que casou Você que está morando Sozinho agora Você que está recebendo O seu apartamento E quer mobiliá-lo É só ir na Pereira Móveis Além de encontrar facilidade No pagamento Super descontos à vista Dividem várias vezes No cartão de crédito Você tem outros privilégios E outras mordomias Como? É porque na compra Na entrega A montagem é imediata Na entrega A montagem é imediata E os roupeiros? Os roupeiros E agora? Antigamente era taxinha Hoje não Todas as costas Os fundos dos roupeiros São parafusados E isso você só encontra Na Pereira Móveis Pereira Móveis Que fica ali Na Avenida João Pessoa No João Paulo O telefone é o 3253-4748 Quer tirar qualquer dúvida Saber se tem aquele sofá bacana Para você assistir O jogo do seu time do coração Liga lá agora mesmo 3253-4748 Pereira Móveis Mais um parceiro aqui Do Esporte Guará É Pode trazer aqui para mim agora E vamos falar Raimundinho É Da tabela completa da Série C Do Campeonato Brasileiro Vamos Pode colocar aqui Vamos colocar as duas partes Entendeu? Coloca aqui a tabela para mim Fazendo um favor Porque nós já olhamos a primeira parte Eu quero que agora Coloca isso A segunda parte Tá aí O Santa Cruz tem 18 pontos Raimundinho Vai enfrentar a equipe do Imperatriz Em casa Pode também chegar A 21 pontos Só que ele não rouba A quinta colocação Do Imperatriz Porque ele tem menos 3 A não ser que ele tirasse esse saldo E a equipe do Botafogo Da Paraíba Também tem 18 Aí sim A equipe do Imperatriz Vencendo A equipe do Botafogo Vencendo o seu jogo E o Imperatriz perdendo Aí A equipe do Botafogo Roubaria Essa quinta colocação Mas você vê aí O adversário do Sampaio Tem 12 pontos É o 13 É o vice-lanterna Hoje se terminasse a competição Estariam rebaixados 13 e ABC E o Globo Tá ali também É, mas hoje O 11 e os 2 Tá ali perigando Com 13 pontos ganho Você também tem aí Com 18 pontos Santa Cruz 18 a equipe do Botafogo E na parte de cima Da tabela Nós já olhamos Que a equipe do Imperatriz Tem 21 pontos Tem 21 pontos E Essa é a tabela Do Grupo A Do Campeonato Brasileiro Da Série C E assim Ô Raimundinho Falando um pouquinho Dos jogos dessa rodada Nós temos as imagens aí De ABC E Santa Cruz Náutico e Confiança Se tiver Vai colocando aí Pra gente destacar Tá aí A equipe do ABC Que recebeu A equipe do Santa Cruz Jogando lá No Frasqueirão Em Natal Foi um jogo Muito movimentado Como o Raimundinho Destacou, né Raimundinho Bem acelerado Pode até falar Um pouquinho do jogo Foi bem corrido A equipe do ABC Tentando o gol A equipe do Santa Cruz É que me Bola na trave É, me deixou A desejar Pela tradição que tem E por almejar Uma classificação No G4 Então eu acho Que poderia Se expor um pouco mais Até porque Tá no melhor momento Do que o próprio ABC Mas não A equipe aceitou E se aceitou Porque o comando lá Falou o seguinte Não vamos perder E aí a equipe do ABC Tentando, tentando Fazer o gol Mas não conseguiu Mas foi um jogo Que mostrou pra mim Que embora o ABC Estando em último Não é uma equipe Que possa se Minosprezar O Sampaio Ah, porque tá em último Não, eu acho que o ABC Não, mas o Sampaio Joga com 13 Não, eu digo assim O Sampaio joga com 13 Não, eu digo assim O ABC é uma equipe Desculpa Muito bem O ABC não é uma equipe Que você possa Não se precisar Mas o Sampaio tem que fazer A sua parte Ganhar o seu jogo E aí deixar O barco E assim, foi um jogo Praticamente de ataque Contra defesa A gente tá olhando Os melhores momentos aí Mas eu também Acompanhei o jogo Então assim Tinha tempo que eu não via A equipe do ABC Jogar tão Com alta intensidade Que foi esse jogo Entendeu? Massacrou a equipe De Santa Cruz Se tivesse que ter Um vencedor no jogo Teria crescido A equipe do ABC Porque realmente Fez uma partida espetacular O seu torcedor Reconheceu isso Mas não foi suficiente Pra tirar o time Da lanterna da competição Então aí, faltam quatro rodadas E o ABC tem que abrir o olho Porque senão Pode ser um dos rebaixados Para a Série D Do Campeonato Brasileiro Do ano que vem Mas deixa Eu acho que na realidade Essa parte tá resolvida ali Entre os três Que cai dois O Globo O ABC E o 13 Desses três Com certeza ali Cai dois O Globo Que tem 13 pontos O ABC O Globo tem 13 O 13 É engraçado O Globo tem 13 O 13 tem 12 E o ABC Tem somente 11 pontos É o Lanterna É... A gente também teve outro jogo E esse outro jogo Fez que o Sampaio Corrêa Se mantivesse na primeira colocação E também A saída do Imperatriz Do G4 Foi Náutico E Confiança Raimundinho É, eu não vi Esse jogo, né Mas a gente vem dali E foi de virada Foi de virada Eu vi os melhores momentos Entendeu? O Vinícius Simon Abriu o placar Pra equipe do Confiança Campo pesado Muita chuva lá É, o Arruda lá Quando morre Quando chove Fica pesado Os aflitos Os aflitos Os aflitos Os aflitos Os aflitos Inclusive o Muitatito Esteve lá no Náutico Mas não cheguei a jogar Você sabe disso? Não cheguei a jogar Só treinei Mas é um campo Que fica muito pesado Quando chove Mas você está vendo ali O décimo segundo jogador Que é a sua torcida E incentivou Pra que o Náutico Pudesse fazer Marcar o resultado positivo Saiu com resultado adverso Mas virou o jogo E aí, papai Muito bom jogador Tem o Rafael Oliveira Que já passou pelo Botafogo É da Paraíba E inclusive fez o segundo gol Você tem o Wallace Pernambucano Então assim O Náutico não começou tão bem A Série C Mas hoje é um dos candidatos Também a classificação Porque com a vitória De virada por 3x1 Que estamos vendo aí O terceiro gol do Matheus Carvalho Os aflitos Olha lá a casa Os aflitos lotados Realmente o torcedor do Náutico Está empolgado Com a bela recuperação Que a equipe está fazendo Dentro desse grupo Do Brasileiro da Série C Então vitória Mais do que merecida Do Náutico Briga por uma vaga Briga por uma vaga Está na segunda colocação Tem o mesmo número de pontos Que o Confiança Então foi um jogo de 6 pontos Primordial Porque se o Confiança ganha Distanciaria um pouquinho do Náutico Eu acho que Assim como eu disse Lá embaixo Está praticamente definida Entre o Globo 13 E o ABC A quarta vaga Está entre Imperatriz E o Ferroviário Eu acho que o Náutico entra Sampaio, Náutico, Confiança E um desses dois Deve entrar Então você está tirando Botafogo e Santa Cruz Da jogada É, o Santa Cruz Pelo que eu vi É um time de transição Mas é aquele negócio Né, Deja Mas eu acho que tudo Depende dessa próxima vontade É, também tem isso A equipe do Santa Cruz Mas o Imperatriz Tem três pontos de diferença Mas aí é confronto direto É Imperatriz e Santa Cruz Se o Santa Cruz ganhar Encosta no Imperatriz Não, eu sei Mas eu digo para você É o seguinte Esse jogo é muito importante Mas pelo que ele está vendo Tu acha que fica entre cinco Eu acredito Esses cinco Os cinco primeiro Tu acha então Que Botafogo e Santa Cruz Vamos botar O Newt Agradar Vamos botar o Santa É uma camisa de peso Agora se tem que mudar O treinador Em relação a essa equipe Eu acho que Eu acho na minha opinião Que tanto o Botafogo Quanto o Santa Cruz Eles também tem condições De brigar por uma vaga Vamos lá O Botafogo chegou até Parece ser líder do grupo Mas caiu muito Caiu muito de produção De rendimento E isso fez com que A equipe se Isso fez com que A equipe perdesse Muitas posições E por isso É que a equipe Do Botafogo Hoje se encontra Nessa posição Dentro da tabela Mas a gente tem que Ficar muito atento Também à equipe Do Santa Cruz Que tem uma camisa pesada Tem um time de tradição E pode sim Também brigar por uma vaga E a gente está vendo Os melhores momentos De Imperatriz E Botafogo E a equipe do Imperatriz Que fez uma belíssima partida Principalmente no segundo tempo No primeiro tempo Foi até uma equipe Meia apática Mas no segundo tempo A equipe do Imperatriz Realmente mudou A sua postura Pressionou a equipe Do Botafogo E conseguiu a vitória E graças a coragem E a ousadia Do Paulinho Kobayashi Se você for pegar As substituições Que o Paulinho Kobayashi Fez Foram substituições Fundamentais Para a mudança Para a mudança De postura Da equipe E a gente tem que Acreditar sempre De que Acho que o futebol Ele tem que ser um futebol Principalmente dos nossos times Um futebol para frente Um futebol ousado Um futebol vibrante E é isso que a equipe Temperatriz Tem mostrado Nesses últimos jogos E agora é o seguinte Raimundinho Para a gente só finalizar Esse bate-papo Aqui em relação Essas equipes Que podem ou não Buscar uma classificação Para a fase final Então assim Eu acredito que Botafogo e Santa Cruz Eu acho que vão chegar Até na última rodada Com possibilidade de classificação O Botafogo Eu já não acredito muito Porque caiu demais E é difícil Para estar sendo Muito difícil Para se erguer Agora o Santa Cruz Não Porque é uma equipe De tradição Tem Só que mudar Essa atitude A atitude que tem que mudar É aquela que o Brigade Fica aqui no São Paulo E vamos jogar para ganhar E o que o Paulinho Cobás também fez Então eu acredito Que até o Santa Cruz O Botafogo Eu não acredito Que volte Deixa Tá aí rapaziada Esses são os comentários Do meu parceiro O meu craque Raimundinho Lopes E vamos falar agora De categoria de base Vamos falar do Campeonato Maranhense Sub-19 Lembrando que Pelo grupo C Que são os times do interior Santa Luzia do Paruá E o Maranhãozinho Já estão classificados Para a próxima fase A próxima fase É de acordo Com o regulamento Será uma das sedes Dessa próxima fase Do Maranhense Sub-19 Será na cidade De Santa Luzia do Paruá Então parabéns Para Santa Luzia do Paruá E Maranhãozinho Que se classificaram Antecipadamente Para a próxima fase Do Maranhense Sub-19 E também tivemos jogos Aqui na capital Tivemos jogos Aqui na capital Pode colocar aqui Tá aí ó Chapadinha venceu A equipe do Expressinho 2 a 0 O São Luís bateu O Timon por 1 a 0 Maranhãozinho 1 Novo Linda 0 Que Maranhãozinho Já está classificado E no Presidente Médici 0 Santa Luzia do Paruá 3 Outra equipe classificada E no Super Clássico No Castelão Que eu estive presente As duas equipes Empataram 1 a 1 Sampaio Correia E Motoclube Maranhãozinho Aí já os resultados De quinta-feira passada Né? Esses aí já pode deixar de lá Tá aí Tá aí Só até aí Então assim olha Eu estive lá no Castelão Presenciei O jogo entre Sampaio Correia E Motoclube 1 a 1 Agora eu quero fazer aqui Acho que uma crítica Pra Federação Mais uma Cobrar 10 reais de ingresso 1 quilo de alimento não pericível E ainda separar a torcida Pra que isso gente? Por que que não abre só a parte coberta Do Castelão E deixa todo mundo Categoria de base Acho que o torcedor tem que entender Né Ramudinho E sempre foi assim Pra que abrir um setor de atrás do gol Outro setor atrás do gol Pra dividir as torcidas E ainda cobrar 10 reais Se nós já estamos tendo péssimos públicos Nos campeonatos dos times profissionais Com ingresso a 20 e meio a 10 Imagine um sub-19 cobrar 10 reais Pô tá de brincadeira né cara É minha opinião É que Eu acho que não se deve cobrar É que Se quer levar 1 quilo de alimento não pericível Show de bola Que seja da sua vontade Beleza Se recebe e faça Uma doação pra alguma entidade Mas Você cobrar 10 reais Pra um sub-19 Tá de brincadeira né Ramudinho É É aquilo que a gente fala As pessoas que às vezes estão lá Não conseguem entender O que que é Esse assunto Até que 1 quilo de alimento Não teria problema nenhum né Deixo Porque você doaria Mas O negócio lá Na federação Eu já te falei Que é É aquele animal Que para o seu filho E come Tá aí rapaziada Então esses foram os resultados Do Maranhense Sub-19 Presenciei um bom jogo As duas equipes Sempre buscando gol Parabéns A equipe do Sampaio E do Motoclube Olha O Esporte Guará vai pro intervalo Mas não sai daí Porque no quarto bloco Tem muito mais E claro Aquele momento Tradicional Que é O Alô do Deja De volta Aqui o Esporte Guará E agora Quero mandar um abraço especial Aqui pro meu amigo Frank Bass Frank Bass Que mandou uma mensagem Pra mim aqui agora Ele que tá assistindo O Esporte Guará Com seu sobrinho William Obrigado pelo carinho Viu Frank Obrigado também William Pela audiência Meu amigo Rian Rian rapaz Que tá na cidade operária Sobrinho de Juninho Guará Garotinho Mandou uma foto aqui Amanhã eu vou colocar Tua foto no Alô do Deja Viu Rian Porque hoje já mandou A foto em cima Da hora Então amanhã O Tio Deja Vai colocar a foto Aqui no Alô do Deja Pra você É... Olhar Como é que você fica bacana Passando aqui no Esporte Guará E assim Qualquer torcedor Telespectador Que queira aparecer aqui No Alô do Deja Pode mandar sua foto Manda sua foto Assistindo o programa Faz aqui uma selfie Que nem o Deja vai fazer aqui Faz uma selfie Com o escudo do Esporte Guará Aqui atrás E manda pro nosso WhatsApp Do programa Que a gente vai colocar aqui Tranquilo? Raimundinho Lopes Hoje segunda-feira Tranquila Daqui a pouco vem aí O Everton Brassale Com o VDR Voz das Ruas Ele que tá feliz Porque o galo doido Tá no G4 do Campeonato Brasileiro E ele tirou onda comigo ontem Mandou mensagem Já era quase 11 da noite Me esculhambando Porque o Botafogo Perdeu pro Flamengo Eu tô triste Chateado Mas nós fomos garfados Raimundinho É Esse negócio do vaso Ajuda o Flamengo Era pra ter sido expulso Os dois do Flamengo Foi pênalti pro Botafogo Mas aqui a gente Eu vou chorar Quando eu chegar em casa Mas antes da gente Passar a bola Pra o Everton Brassale Com o VDR Voz das Ruas Vamos chamar aí O Alô do Deja Chama aí papai Alô do Deja Tá aí rapaziada Olha Hoje é dia Que eu quero mandar Um abraço especial A toda aquela comunidade Da Raposa Eu fui muito bem Atendido ontem Para todos aqueles Proprietários Daqueles bares Dos barcos Ontem eu fui fazer Um passeio E Eu não sabia Da audiência Que nós tínhamos Ali na Na região da Raposa Raimundinho É grande Todo mundo Rapaz O Deja Carô Dá um abraço Em Raimundinho No Fidelix A gente não perde O Esporte Guará Então um beijo A todos os raposenses E eu gostei Final de semana Que vem eu estou lá de novo Show de bola Que lugar lindo Que lugar maravilhoso Talvez nós que moramos Aqui em São Luís Olhando o tempo ali A gente não tem noção Das belezas que nós temos Raposa é uma beleza Sensacional Um beijo a todos vocês Pode colocar as fotos agora Tá aí meu amigo Johnny Rapaz Ele que é da Churrascaria Tradição dos Pampas É Que fica ali Naquela rua do Matheus Ali na Coama Cara sensacional Estive lá sexta-feira Uma musiquinha ao vivo Johnny Um abraço meu irmão Obrigado pelo carinho Pela atenção Cerveja gelada Tira gosto gostoso Toda sexta-feira Música ao vivo Sensacional O Cantareira Vai começar o campeonato Do Bar Curitiba 2019 A primeira rodada Vai ser domingo E às 16 horas Lá no campo do Bar Curitiba Nós vamos ter o Cantareira Contra a Trisidela Cantareira que faz Um trabalho sensacional Um abraço Para o meu amigo Helder Que sempre está nos incentivando Nos apoiando aqui No Esporte Guará Então domingo 16 horas Cantareira e Trisidela Primeira rodada Do campeonato Do Bar Curitiba E aí está o Deja Com o Nélio Com o doutor Eduardo Ali de preto Nélio com colete verde O Tássio sem camisa E a Amanda ali Que está tirando selfie E o Deja ali Ontem foi na Raposa Nós passamos uma tarde Incrível lá Um abraço Nélio Um abraço doutor Eduardo Tássio Amanda Obrigado pelo carinho Viu de sempre Está aí Little B Raibundinho Ele queria que eu andasse Nesse negócio aí Eu não fui não Não Eu também não iria Muita felicidade Viu pra você Muita saúde Muita paz A nossa querida O Hélia Hoje completando 15 anos Faz tempo que eu fiz 15 É isso né Raibundinho Tem as fotos suas Bota aí a mana Que completou Minha irmã Puxou pro pai Não Essa é a esposa Não te anima Mana Mais uma vez Feliz aniversário É aí tá O Luiz Luiz não O Fábio Aurélio O alô meus amigos Fábio Aurélio É o primeiro Que está aqui dando dedo Proprietário da Samot Com o vendedor Evandro E aqui é torcedor O Fábio Aurélio É torcedor do MAC Sando Silvio Que é seu irmão Que é torcedor da Bolívia Querida Que tá né Tá na frente E o vendedor Evandro Que é ali É da Samot Né na Areinha Que tem três endereços A Samot Né garoto novo Né tem o endereço aqui Na Areinha Tem na Coab E também no Maiobão Tudo que você precisar Pra sua moto Aí papai Não tem outro lugar Tem que ir na pioneira A pioneira é Samot Papai Show de bola Fábio Aurélio E mandar um abraço Ah não tem mais uma Bota da Rezinha Daí tá ele papai O experiente Jojoca Tudo na Bolívia Querida Sabe onde ele está Diga aí garoto novo Na Pereira Móveis Você imagina né Tá lá ferrando É fazendo aquela visita E não esquecendo Daquela bela ferrada É É um abraço também Pra Dona Maria No Coroadinho Que é onde o Hélio Diz que toma a gelada Lá tá devendo Depois ele vai pagar aí É aniversário dela Foi 0800 Então nem me ligou né Mas quer que eu mande um abraço Dona Maria Parabéns pra senhora Viu E seu Edinho Da sapataria Teles Juninho Guará tá ali Se tu não me mandar Esse alô Eu não vou pegar meu sapato Esse é o Edinho Da sapataria Teles Aí na Vila Palmeira Melhor sapataria da região Um abraço pro senhor Obrigado pelo carinho Pela audiência O Esporte Guará Fica aqui hein Mas não saia daí De frente da TV Porque agora vai começar ele O polêmico O verdadeiro O Everton Brassale Com VDR Voz Azul Show de bola Beijo no coração de vocês Um ótimo início de semana E até amanhã